Ai, galera! Ah, meu Deus! Quem tá aqui é o Super Sonic! E a gente já começa na Mega Hiper Transformação com a Alequina! Ai, meu Deus do céu! Onde vai ganhar caveira? Eu sou o Super Sonic! Que quieto! Alequina, você está com uma vozinha! O que? É sério, deixa eu te dar uma cabaçada de pau aqui, ó! Funcionou, e agora? Aí, pronto! Funcionou, eu tava com um negócio aqui na garganta! Só era dar uma sepurrada, tava com um defeito! Eu tenho super poderes agora, essas bostas! Eu tomei abacaxi, gente! Gente, eu tomei abacaxi aí, eu fico com a voz assim! Eu tomei vitamina de banana com abacaxi agora há pouco também! Ai, que gostoso! Eu tomei um milho de mamão com banana! Pronto, e o que vai acontecer hoje? Hoje nós iremos, galera, fazer a desevolução! Nós começamos a melhor transformação pra ir para a pior! Exatamente! Exatamente! Nós somos os mais girados da cidade! Nossa, só porra fazer isso! E vamos nos transformar nos mais bostas da cidade, né, Alequina? É verdade, Alequina, é verdade! Só porra faz isso! Mas pra isso a gente vai conseguir um carro agora, porque a gente precisa fazer a evolução lá no Laboratório Rumênio! Ai, ai, tá torcendo pra não dar certo, viu? Entra aí e para de reclamar! É porque eu sou tão... Eu tô sentindo muita responsabilidade, Alequina! Eu tenho que salvar muita gente! Se eu for um bosta, pelo menos eu não preciso salvar ninguém! É verdade, a gente não precisa trabalhar! A gente só fica gravando vídeo! É o meu lema! Com grandes poderes, vem grande responsabilidade! Se eu não tiver poder nenhum, não tenho responsabilidade nenhuma! Boa! Ai! Toma! Super Sonic dá uma voada! Meu Deus, explodiu! Nossa, tá pegando foco, bicho! Ai, eu caí! Eu também! Cadê vocês? Ai, meu Deus! Estou aqui, galera! Ai, eu já achei! Eu já achei! Eu tô indo aí! Meu Deus, pera! Cadê aqui o meu GPS? Ai! Pronto! Estou aqui com a Arlequina! Eu acho que a evolução é aqui mesmo! É nesse gás! É nesse gás? Tem que dar um beijo, amor! Um beijo! Dá um beijinho! Vai! Evoluçãozinho! Ai, evoluçãozinho! Galera, pera aí! Pera aí! Olha só! Eu acho que só a Arlequina que ficou com uma transformação meio estranha! Deixa eu ver! Pera aí! Pera aí que eu não me vi ainda! Olha lá, pessoal! O quê? Ela virou uma adolescente! Ela virou uma anã! Olha só! Borda! Galera! Olha só que sensacional! A gente já começou a desrevolução! É tipo um desgoverno, sabe? Que acontece aqui no GTA! E a gente tá começando a voltar pra trás! Galera! Olha! Eu tô curioso pra caramba pra ver a próxima transformação da Arlequina! A próxima do Homem-Aranha! A próxima do Sonic! Já se inscreve no canal da Gastagin! Que tá na descrição! E galera! Vira um gastadorzinho aí! Falar pra vocês! Eu não gosto muito do seu Homem-Aranha não! Mas tudo bem! Eu amo ele! Vamos pro vídeo! Eu tô curioso! Ai! Que coisa, né? Ai! Eu não gostei! Não gostou, Arlequina? Não! Não gostou, Arlequina? Calma aí, Arlequina! Não! Eu não gostei! A gente pode evoluir mais! Não! Não! Mas olha... Pior que isso eu não fico não, meu amigo, tá? Odiei! Eu tenho até medo de evoluir de novo... Desenvoluir... Nem sei mais! Você vai virar acho que um... Sei lá... Um girino! Eu acho que ela vai virar um bebê! Será? Bebê? Será? É verdade! Tá, a gente tem que dar um jeito de nos laboratórios lumens agora! Eu tô muito linda assim, não tô? Tribufu! É! O quê? Não! Não! Tô brincando, Arlequina! Eu falei, parece um peru! Ah! Não! 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 Mas Arlequina, não é porque ele te chamou de Tribufu que você é um Tribufu! Calma aí! Você não pode ligar para a opinião dos outros! Sai, Timmy! Ah! Não! Você acha que eu sou um Tribufu! Sai, Timmy! Sai, Timmy! Eu não sou um Tribufu! Entra aí! Eu quero provar que eu não sou... Caramba! Como é que sobe nesse caminhonete? Eu quero provar que eu não sou um Tribufu, tá bom? O que você ia fazer, Arlequina? Tá bom! Pera aí! Pera aí! Vou aproveitar que eu tô com meu celular novo, vou botar um som muito educativo! Ai, ponha! Bota! Bota na pipotinha! Bota na pipotinha! Desce o meu carro, garota! Não! Ah, não! Vamos embora, pessoal! Agora, pra gente fazer a nossa próxima evolução, nós temos que cair no laboratório onde tem mijo elétrico, pessoal! Sobe no carro que eu sei onde que a gente vai pro laboratório! Sobe aí, Arlequina! É, no laboratório modelado que eu não quero dar em play! Ai, eu não tô conseguindo! F, F pra entrar! Então, mas eu não tô indo! Vem gravar! Ai, droga! Aí! Vai lá! Mas eu não tava indo! Bota na pipotinha! Bota! Vambora, pessoal! Já batei! Pode ir! Ai, eu tava precisando tomar um banho! Pera aí, pera aí! Nossa! Nem é sábado hoje, gente! Aí, ó! Não, pula! Uhul! Ai! Agora a gente vai entrar aqui no mijo do Lula! É o mijo do Lula? Aham! Ai, caramba! Esse é o mijo aqui, ó! Quem vai primeiro? Eu? Ai, entrei! Ai, pera aí! Tem que dar uma fogada lá dentro assim, ó! Prontinho, prontinho! Funcionou! Funcionou? Funcionou! Não tô me sentindo ruim, não! Não, não! É que faltou aqui, ó, Mera! É aqui, ó! Faltou o beijo e isso daqui, ó! Ah, faltou o beijo! Calma aí! Aí! Ah! 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 Caramba! Eu virei o foda! Eu não acredito, meu! Não funciona ninguém ainda, pessoal! O que não? Ai! Você é um idiota! Será que eu não gritei o suficiente? Ah, eu vou te bater pra você gritar! Ah! Ah! Meu Deus! Não é possível! Comigo não funcionou! O deciclo de vida! É que você não me beijou, amor! Ai, credo! Agora que eu não te beijo mesmo! Vem! Olha essa cometa! Vem o Homem-Aranha de Bosta! 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 Bosta mesmo! Deixa eu arrumar minha voz! Galera, deixa o dislike aí! Você gosta do suco! Eu também! Agora nós teremos que ajudar a Arlequina a virar! Arlequina, pra você virar, você vai ter que fazer isso aqui! Por quê? Ai, que isso? Tá, mas deita aí, garota! Deita aí! Deita aí! Vou parar de bater, seu idiota! Pessoal, eu não tenho superpoderes igual antes! Agora com o meio de superpoder, menos responsabilidade! Toma! 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 Pronto! Se o Arlequina virar bebê Arlequina, né? Ela vai virar bebê Arlequina! Toma! 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 Você não tem responsabilidade, esse bebê, ô senhor. Agora é só viver a vida e comer chocolate, pessoal. E cagar na fralda. Pensando bem, é verdade, né? Olha, eu queria falar uma coisa pra vocês. Essa foi o melhor vídeo que eu fiz de destransformação. Eu amo a minha aranha e amo a alequina. Sim, sai tudo. Olha, pessoal, é isso. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse... desse tipo de vida aqui no canal. Deixa aquele like sempre no canal do Sonic, da Alequina e também do Brick e Homem-Aranha. Beijo pra vocês, tchau. Ai, beijinho. Ai, beijinho. Tô muito linda assim, não tô? Tribufu. É. O quê? Não, não. Tô brincando, Alequina. Eu falei, parece um peru.